Os torcedores que foram ao estádio, as duas paixões estavam em campo. Mas na hora do confronto, o coração tem que prender para um lado. Eu sou corinthiano, só que hoje eu quero que o Corinthians leve uma goleada. Ah, é? Que corinthiano é esse? Ué, você acha que eu vou torcer contra o meu Marília? Na hora de torcer? Eu não fico com raiva do Marília, viu? Mais pelo Corinthians. Torço pelo Corinthians. Corinthians e Marília fizeram um jogo nervoso. Os dois times já haviam perdido na rodada inicial e buscavam a recuperação. O Mac, sem Maurílio, que assinou o contrato com o Ceará. O Corinthians, sem Tevez e companhia limitada. E os ausentes do Timão fizeram mais falta. O Mac dominou a maior parte do jogo. Fábio Costa segurou as pontas, mas só até onde deu. Na última partida, o Marília perdeu por causa de um gol no finalzinho. Agora, foi a vez do Mac comemorar no último minuto. 45 minutos do segundo tempo. Tudo se encaminhava para o 0x0. Foi quando o Ellington Amorim chutou forte. Fábio Costa falhou. E a bola sobrou nos pés de Frontini. 1x0 o Mac. Nós viemos a todo momento buscar os três pontos. Infelizmente não conseguimos, mas futebol é isso. Quem convive muito tempo no futebol sabe. E nem sempre quem merece é o que ganha. Tivemos uma triste situação contra o Barbarense, que foi o gol no último minuto, mas aqui acreditamos que fizemos o gol no final também. Tivemos um gol no finalzinho. 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 Obrigado.